A música que eu vou estar ensinando hoje vai ser o hino Quão Grande é Meu Deus, da Soraia Moraes. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Sol maior, que vai ter a nota Sol, Si e Ré. O acorde de Ré maior, que vai ter a nota Fá sustenido, Lá e Ré. O acorde de Dó maior, que vai ter a nota Sol, Dó e Mi. E o acorde de Mi menor, que vai ter a nota Sol, Si e Mi. Então vai ser o acorde de Sol maior assim, o acorde de Ré maior assim, o acorde de Dó maior assim e o acorde de Mi menor assim. E na mão esquerda a gente vai estar utilizando os baixos correspondentes. Então para o acorde de Sol na mão esquerda a gente vai estar utilizando a nota Sol. Para o acorde de Ré maior, a nota Ré na mão esquerda. Para o acorde de Dó maior, a nota Dó na mão esquerda. E para o acorde de Mi menor, a nota Mi na mão esquerda. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser as duas mãos juntas. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. As duas mãos juntas. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Então vamos para a música? 1, 2, 3 Com grande é o meu Deus Cantarei com grande é o meu Deus E todos vão viver Com grande é o meu Deus Com grande é o meu Deus Com o esplêndo de um Rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz-se a terra alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir E as trevas vão fugir Treme com a sua voz Treme com a sua voz Com grande é o meu Deus Cantarei com grande é o meu Deus E todos vão viver Com grande é o meu Deus Com grande é o meu Deus